Oi gente, tudo bem? Você sofre com manchas no rosto, manchas de melasma de sol, manchas de espinhas e também sofre com rugas devido ao fator idade? Gente, essa receita é excelente. Além das propriedades clareadoras, ela é riquíssima em antioxidantes e combate o envelhecimento precoce. Se você se interessou pela sua receita, não se esqueça de deixar um joinha no vídeo. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sino de notificação para não perder os vídeos novos. E vem comigo para o passo a passo. Nesta receita é necessário, dois comprimidos de aspirina triturados. A aspirina contém um ácido acetil salicílico, que é capaz de eliminar manchas mais profundas da pele. Duas colheres de sopa de clara de ovo. A clara de ovo é rica em colágeno e elastina. Elimina rugas da pele, promove firmeza, além de proporcionar um brilho natural. Misture bem os ingredientes. Na pele limpa e seca, aplique a receita espalhando bem. Deixe agir por 50 minutos e enxague em seguida. Aplique de preferência à noite por 3 dias seguidos a cada semana. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com amigos.